E aí, seus nerds! Salve, Netlaiada! Beleza, rapaziada? Esse aqui é o nerd de verdade, galerinha! E hoje vamos falar dele, o tão aclamado, o tão esperado. Os fãs pentelham na internet e a Warner fala não. Aí os fãs pentelham novamente e a Warner fala não. Aí começa a quarentena, fica todo mundo dentro de casa pentelhando, pentelhando, pentelhando. A Warner fala, tá bom, pega aí! E o Nighter Cut está entre nós, galera, vai sair! E aí, o que vocês acham? Eu acho desnecessário. O que é isso? Eu acho que a Warner tem que ganhar o dinheiro que ela não ganhou com aquela porcaria que eles lançaram. Cara, eu vou contar uma história pra vocês, mas depois da vinheta! É! Já vou voltar aqui com uma história mega triste pra vocês, tá, galera? Porque, assim, esse filme aí, o Liga da Justiça, lá, que começou pelas mãos do Zack Snyder, aí, que é tão amado por uns e odiado por outros, mas acabou nas mãos do Joss Whedon, né? Que veio pra poder arrumar lá os filmes, o universo, botar tudo num lugar, igual ele fez com os Vingadores, porém... E eu fui ver esse filme na estreia, galera. Gloradeiros! Na estreia, assisti, saí triste do cinema, saí triste, cara, triste, triste, pensando num cara triste, cara. A história que eu tinha pra falar é bobinha, né? Porque é só isso. Mas foi triste demais. Não é bobinha, não. Você gastou dinheiro, chegou a estar de casa por conta de um filme que, pelo amor de Deus... Ó, o filme é muito ruim, e eu acho assim... É... eles... claro que o... o Zack Snyder, ele teve problemas familiares, né? Problemas pessoais, né? E... e ele não fez com que ele terminasse o filme, certo? Mas ele gravou bastante coisa. Mas será mesmo que ele gravou bastante coisa? Sim! Tipo, será que ele gravou bastante coisa coerente? Porque eu acho que não. E outro, se o outro diretor resolveu mudar o filme, quer dizer que o quebra-cabeça ali... Não... não tava... não tinha muita coisa ali pra se montar, eu acho. Disco do V, mente, mente e você, senhor William. Não, eu discordo do V é mente, 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 mente. Por quê? Não, eu acho assim... Posso concluir? Pode, senhor, desculpa, eu só estou me manifestando. Cavalo! Então... Aí, beleza, entrou outro diretor, aí ele resolveu contar a história dele, juntando as coisas que já foi gravado e regravou uma porrada de coisas. Mas ele regravou, ele montou o filme dele, não porque queria descartar quase que tudo do Snyder. Eu acho que ele descartou porque não tava bom, simplesmente, não tava bom, descartou, porque tava sombrio demais e, tipo, a Marvel tá ganhando dinheiro do jeito que tá, porque é um negócio mais legal, mais simpático, mais alegre. E já o Zack Snyder quer fazer tudo sombrio, negócio que não é nada simpático, entendeu? Então, tipo, ele viu a porcaria que tinha em mãos, fez outro filme. Eu vou discordar mais uma vez com você, senhor William, porque eu acredito que... Sabe o que foi que sabotou? O Snyder Cut, vamos dizer assim, que trouxe o George Riddle desesperadamente pra DC Comics? O filme de um cara chamado Deadpool. O Deadpool, se você for parar pra ver, ele era um filme que não tava sendo feito pela Marvel, que era uma aposta de uma temática. Sim. De uma temática e de uma abordagem de um filme de herói que ninguém nunca tinha feito antes. E os caras da DC, eles já estavam, assim, se não me engano, a umas sete ou seis avaliações do Snyder Cut. Que, na verdade, não era isso, né? O Snyder Cut nunca foi concluído, mas nunca foi entregue. E o povo que tava na vibe de assistir outros filmes que não esse da Liga da Justiça, não foram preparados pra entender a proposta. Eu acho assim... Não, mas é exatamente o que eu disse, praticamente. As outras produtoras, a Marvel, o próprio Deadpool, o filme é tudo mais alegre, mais divertido, aí os caras se deparam com um filme todo sombrio, nada a ver com... Eu posso concluir agora? Vou fazer que nem você. Posso concluir agora? Pode. Acontece... O filme não precisa seguir uma tendência de mercado de sujeito. Não precisa ter as pernas tanto assim. Eu não tô dizendo que o Snyder Cut, o que fez o plano de sair, vai ser uma pérola, assim, no dinheiro que foi jogado fora quando não foi lançado. Mas eu acho errado as pessoas, pelo menos ao meu entendimento, eu acho errado as pessoas determinarem que um filme tem que seguir uma tendência, porque tá em evidência, porque não é confortável aos olhos das pessoas. Eu assisti, eu assisti. Eu concordo isso contigo. Eu assisti, eu assisti o Watchmen, gostei pra caramba, assisti o Watchmen. Então, eu concordo com você, porém, não exclui o fato que, mesmo seguindo uma tendência diferente, não quer dizer que seja ruim. E eu acho que é ruim. Eu não acho, eu não acho. Cara, posso falar um pouquinho? Só tá dando a vocês, né? Deixa eu falar aqui também, tá? Deixa eu defender o meu ponto de vista. Bom, o negócio é o seguinte. O grande problema desse filme veio do filme antecessor, né? Na realidade, tudo começou lá com o Homem de Aço, né? Já veio com essa visão mais sombria e realista e tudo mais. E aí, na continuação, que é o Batman vs. Superman, né? Esse ar aí sombrio e realista foi elevado ao quadrado. E aí, o que acontece? Os fãs começaram a criticar muito duramente, né? Os críticos também começaram a cair metendo pau no filme. E tudo isso foi fazendo com que a imagem do Zack Snyder perante a Warner fosse ficando cada vez mais negativa. E assim, ao meu ver, eu entendo que realmente esses problemas familiares dele tenham influenciado bastante nas decisões da empresa. Mas eu acho que a Warner já tava querendo fazer isso e só arrumou um pretexto melhor, entendeu? Que foi exatamente isso. Agora, a questão que o Miriam levantou sobre o Joss Whedon, né? Ter, vamos falar assim, desconstruído o filme que o Zack Snyder montou pra montar a versão dele, cara, é aquele negócio. Eu acho que cada diretor tem a sua assinatura, tem a sua identidade própria. O estilo que a galera já tava acostumada foi se perdendo, cara. Chegou lá o Batman fazendo piadinha, entendeu? Pô, tu sai de um Batman cisudo que mata, dá tiro nos outros lá em Batman vs Superman e vai pra um Batman que faz piadinha, sabe? No mundo aquático, entendeu? Quer dizer, você fala com os peixes? Foi uma mudança muito brusca. Na realidade, o que deveria ter sido feito, na minha visão, era não ter lançado esse filme, entendeu? É, também, eu também concordo. Não era pra ter lançado o filme. Não era pra ter. Porque, assim, o cara começou com um estilo. Com uma pegada, que é mais sombria. Aí, beleza, vamos mudar. Aí o filme ficou sem identidade. Ficou simpático em alguns trechos, em outras partes sombrias. E, cara, pra mim esse filme não tinha que existir. Eu vou defender aqui, eu vou falar pra vocês aqui. Existe uma tendência, na verdade não é uma tendência, existe um fator muito importante que influencia no momento que os caras decidem lançar qualquer tipo de filme, quando se trata de grandes produtoras e grandes produções. Se trata de dinheiro. Só que eu sou mais romancista. Eu ainda defendo que por mais que seja dado, que por mais que tenha vindo de outros filmes com problemas, eu acredito que, olha, vou ser o bombástico agora. E esse filme da Liga da Justiça do Zack Snyder ia ser a salvação da lavoura dele, na minha modesta opinião. Por conta da construção do Clark Kent. Seus cachorros concordam, já percebi isso. Percebeu? E ai de você que me concorda, eu só porque os cachorros são você, viu? Não, mas, ó, também só deixando isso bem claro, porque eu falei um pouquinho sobre a história ali por trás do que aconteceu, mas não falei se eu gosto ou não. Eu gosto também, Marcelo, dessa visão sombria e realista. Eu acho, inclusive, que eles deveriam ter mantido essa pegada, cara. Mas resolveram mudar. Aí nós temos aí agora, vamos passar um pouquinho mais pra atualidade, porque a gente tá muito preso no passado. Temos o filme da Mulher Maravilha, que já veio com uma pegada diferente. Shazam. Temos o filme do Aquaman e temos o filme do Shazam, né? São filmes com propostas totalmente diferentes. O que vocês acham? Vocês acham que ter escolhido esse outro caminho foi uma boa opção? Cara, os filmes são tão ruins, tão ruins, que Mulher Maravilha passa a ser bom. É incrível isso. E o... Cara, por incrível que pareça, o super-herói mais bostinha da Liga da Justiça também tem um filme bom, em comparação aos outros. Os filmes que eram pra ser bons... Quem é o super-herói bostinha? O falador de peixes lá? O amiguinho dos peixes? É hora de alegria, palhaçada, chocolate, brincadeira com a criançada, vamos lá, vai começar o show, com o Aquaman e seus amigos. Que preconceito. Não, mas acabou se tornando um filme bom. Mas acabou se tornando um filme bom. A Karina, a Karina, a Karina quando vê esse filme vai querer te socar, Willian, ela é muito fã do... Como, ó? Onde está o homem do mim? É... Ah, o filme acabou ficando legal, mas, tipo, é porque a distância de qualidade desses... Do filme do Superman... Superman, não, do Batman vs Superman do Liga da Justiça é tão distante desses outros filmes, principalmente do Saj... do Saj... Chá. Chá da... Nossa! Eu pensei que ele estava tentando... E o Snyder Cut, cara, eu tenho certeza que não vai ser bom, mas eu também tenho certeza que todo mundo vai assistir, porque não está lançando filme nenhum. A sociedade que eles têm pagamento... Caralho, você está rebaixando o filme mais. Que negativo, filha da mãe. Não, mas, ó, eu acho... Eu acho que esse filme tem... Tem uma... Como que eu posso colocar, assim... Uma expectativa criada em cima, e só isso já vai fazer com que o filme tenha bastante acesso, porque, pelo que eu vi, ele vai ser lançado direto no streaming, lá da Warner, né? Talvez até em série, né? Série? É, porque a duração prevista do Snyder Cut é de 4 a 6 horas. Você é louco? Sério? Sério? Sério, sim. É, eles estão... Nossa, senhora. Eles vão editar... Eu estou projetando a editar para fazer uma série, 6, 7 episódios. O que acontece é que a DC percebeu que aquela coisa do... do Zack Snyder não estava funcionando. Só que isso não significa que foi aí que eu achei... Aí que eu identifiquei o erro, que tinha que trazer Joss Whedon e que tinha que fazer o filme. E eu não acho que ele não devia ter sido lançado. Eu acho que ele devia ter sido adiado para ser feito de maneira correta. E não tentar ganhar o dinheiro que não ganhou fazendo lançamento de um filme tão estranho, contratando e pagando uma moeda muito boa, porque eu sei que eles devem ter pago para o Joss Whedon fazer aquela coisa lá. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Mas eu te garanto que essa coisa lá está melhor do que o Snyder Cut. Eu duvido, cara. Eu duvido muito, meu. Porque foi feito às pressas. Ó, uma coisa que a gente já sabe. Filmes com históricos de passagem de mão, de bastão, de diretor, já não são de hoje que... Sim, sim. Bom, enfim. Vocês têm mais alguma coisa para falar ou já está bom o Snyder Cut? Não, eu já falei tudo. Eu acho que tem muito assunto pela frente em relação ao Snyder Cut. Se você não curtir esse vídeo, se você não compartilhar esse vídeo, você está ouvindo, eu vou soltar as minhas cachorras em cima de você. E você, William, você vai passar aqui no portão aqui da minha casa. Você vai ficar falando mal do Snyder Cut? Vou jogar a amarela, que é uma das minhas cachorras mais dóceis que eu tenho, em cima de você, viu? Ó. Eu vou deixar esse... Eu vou colocar esse vídeo que a gente está gravando até nos favoritos para eu poder te mostrar depois. Por favor. Por favor. As merdas que você está falando. Olha que... E você vai falar que se arrepende. Não. Não vou falar. Não vou falar. Pode deixar. Vamos lá. Você, Chiita. Vamos encerrar logo esse vídeo aqui, porque já está muito grande, né, galera? E vamos encerrar de uma maneira como sombria e realista. Então, vamos. Vamos lá, galera. A palavra... Nerd. 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 Legenda por Sônia Ruberti